Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí do YouTube. Vamos lá, a pergunta que não quer calar, tá? As meninas têm muitas dúvidas, tanto as seguidoras quanto as minhas clientes, tá? Pode ser depilado a sobrancelha com cera? Eu não vejo nada de, em teoria, não vejo nada de ruim. Meninas, essa é pra vocês. Porque agora me conta. Agora eu vou te contar. Fica me perguntando de produtos assim, de estética específica, eu desconheço um pouco, mas pensando na fisiopatologia, não tem um motivo, o que poderia acontecer? Você tem uma cera que vai colar na pele, você vai arrancar aquele pelo, só que você não tira até a raiz. Você tira até a raiz, como a gente fala, é o bubo. O bubo é ele que faz crescer o pelo. Se ele matasse o bubo, a gente não precisaria de laser. Então, ele vai cortar até a rente, a raiz. Só que ele vai crescer normalmente. Com certeza. Ele pode ter um pouco de, pela cola que sai, de repente ele pode ter um ressecamento da pele. Mas nada que um hidratante, após o uso, resolve. Então, eu não vejo nada de... E a gente nem combinou, viu? Nem sabia que ela ia me perguntar isso. Não, mas era o que eu queria perguntar. Já entrei aqui pra perguntar realmente isso. Porque, assim, todas as clientes entram no meu salão perguntando. Será que depilar a sobrancelha com a cera vai cair a minha pálpebra? Eu já fiz estudos frequentes a respeito disso. E hoje, graças a Deus, estamos aqui com essa oportunidade de poder estar conversando diretamente com um dermatologista que pode esclarecer com mais firmeza essas dúvidas que vocês têm. Gente, eu acredito que a minha mãe nunca tirou a sobrancelha nem com a pinça. E ela tem a pálpebra caída. Uma coisa que não tem nada? Não tem. Vamos mudar de pergunta já. Vamos mudar de pergunta, gente. Esqueçam. Isso é lenda. Depilar o rosto... A pálpebra cai porque tudo cai. Tudo tem que cair, não é? Além da realidade. Uns mais, outros menos pela genética. Ponto. Ponto, gente. Chega de perguntar isso pra mim no salão. Muda a fita. É, muda a fita. Ó, depilação no rosto também é a mesma coisa, né? Já vão pular pra outra, tá? Isso aí, gente, tranquilo. Pode depilar que também não vai prejudicar, não vai... A única maneira de acabar com esse pelo, pelo contrário, você tá estimulando a produção de novo tecido na pele, como se fosse um peeling, um peeling leve, né? É uma brincadeira, não faz mal nenhum. A única maneira que você tem de matar aquele bulbo piloso, ou é uma doença autoimune, que pode cair todos aqueles pelos, que é uma alopecia universal, que você já deve ter pego um caso ou outro pra pigmentação. Eu já tive vários na faculdade. E eu orientava o micro pigmentar, porque dificilmente ia ter um retorno daquele pelo. Ou então, o laser. O laser você mata o bulbo piloso. Fora isso, eu desconheço alguma coisa... E nada a ver com a elasticidade da pele também. Não, não dá nada. Nada a ver. Vamos lá, gente. Pra mudar a elasticidade da pele, você tem que atingir a derme. A cera, ela só vai atingir a derme. Show de bola, gente. Não precisa mais tocar nesse assunto. Então, doutor, como nós falamos a respeito da alopecia, e você indica a micropigmentação, aí entra o meu trabalho. A micropigmentação, tem alguma coisa a se preocupar, fazer a micropigmentação? Na verdade, eu quando não conhecia a micropigmentação, eu era contra. Mas depois que eu conheci o trabalho da micropigmentação, hoje eu sou a favor. Existe, e como tudo na vida, existe indicação. Existe a micropigmentação provisória e definitiva. É isso? A definitiva, a pessoa tem que tomar mais cuidado, porque é uma tatuagem. Certo? Com certeza. Então, assim, se ela fizer com uma pessoa que não tem uma procedência boa, e mesmo até que uma pessoa tenha uma procedência, mas acontecer, desunificar do jeito que ela quer, aquilo é definitivo. Como uma tatuagem, eu falo para o paciente, ah, quer fazer, pode fazer, mas depois para tirar, dá um pouco de trabalho. E como o pelo, ele tem o bulbo piloso, ele é da mesma cor da melanina que a gente procura da tatuagem, se você quiser tirar depois dessa tatuagem, você vai ter que fazer um laser. E esse laser, ele vai acabar matando o pelo junto com a cor. Com certeza. Existem, acho que, outras técnicas, como peelings, que você vai fazendo para descolorir. Descolorir. E mesmo sumir, 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 é uma coisa que não é tão fácil, igual uma tóxica também não é fácil. Só que eu sou a favor, para a estética e para a doença, para a patologia. Tem gente que chega uma idade de 60, 50 anos, começa a cair os pelos e não consegue ter essa reposição, ou não consegue ter estimulação. Eu faço tratamento de estimulação capilar, eu uso técnicas de medicações tópicas para estimulação capilar, colatando o próstico, que você deve ter ouvido falar. E eu uso também minoxidil, finasterida, faço laser para estimulação, que existe laser para estimulação e existe laser para matar o pelo, né? Sim. São diferentes. Mas assim, eu sou a favor, eu acho que tem super indicação, eu já vi casos maravilhosos. Dificilmente eu tenha visto algum resultado que eu não tenha gostado. Ainda mais com aquelas sombrancelinhas caídas, que você consegue levantar, desenhar bonitinho. Eu indicaria alguém de boa qualidade com você para fazer, né? Então, tem que tomar cuidado nesse aspecto. Então, não é qualquer buraco que você pode fazer essa micropigmentação. A de rena, que é aquela provisória, você pode fazer em qualquer lugar, porque depois ela vai passar mais séria. Mas em uma definitiva, ela custa mais caro, porque ela é mais séria. Então, eu deduzo isso. Não conheço, porque eu nunca fiz e nunca fui atrás, né? Mas eu deduzo que seja assim. É isso aí. Bom, eu vou deixar meu contato, está aqui com você. Passa o endereço do consultório, por favor. Fica a critério seu e também o meu e-mail para tirar qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver. Pode passar. É ivanrollenberg, arroba hotmail.com ou ivan, arroba institutorrollenberg.com. Quem está assistindo esse vídeo. Depois, se vocês puderem escrever, eu acho que eu não me faço. Quem está assistindo esse vídeo, tiver alguma dúvida. E me adicione no Instagram, no Facebook. Te manda uma mensagem. Segue meu Instagram e no Facebook e eu conto tudo o que eu faço de maneira ética. Eu mostro todos os procedimentos que eu faço e que estão saindo. E assim, a gente está sempre muito atualizado. Sempre estudando muito, sempre perfeiçoando. Muitos congressos, trazendo tudo o que há de mais novo para o Brasil e o que há de melhor para o paciente. Show de bola. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Doutor Ivan é essa pessoa aqui, simples, que sempre está transmitindo conhecimento. Se atualizando, que isso é o mais importante em relação à profissão dele, que é a medicina. Que é zelar pela saúde humana. Gente, é isso aí. Eu agradeço, primeiramente, a você e aos meus seguidores. Um abraço para vocês. Estamos à disposição. Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.